Música Nem adianta tentar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começar Não se arrepende Depois que batizar Não adianta mais Quando batizar Não adianta mais Quando eu me mexer Vai ver quem vai perder Depois que começar Não se arrepende Depois que batizar Não adianta mais Quando batizar Não adianta mais Quando eu me mexer Vai ver quem vai perder Agora eu quero ver Todo mundo que tá muito feliz Super obediente nessa festa Ao mesmo final Eu quero ver todo mundo Estão dançando até o chão Como se não houvesse amanhã Todo mundo, hein? Vai, caralha! Mas quando a luz te monta Menina, você desce Geral do chão Se concentra na batida O resto do esquece Mas quando a luz te monta Menina, você desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Mas quando a luz te monta Menina, você desce Desce, desce O resto do chão O resto do chão O resto do esquece Esquece E aí O resto do chão O resto do chão E aí E aí E aí E aí